Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. E hoje 21 de março, também é o dia internacional de orientação sobre a síndrome de Down. Ela é caracterizada por um único cromossomo a mais que causa algumas deficiências no ser humano. Mas este detalhe genético pode e está sendo superado pelos portadores da síndrome e pela população em geral que está aprendendo a deixar o preconceito de lado. Oportunidade, palavra-chave para quem nasce com síndrome de Down. O exemplo vem desta empresa e de Jonas, 26 anos. Ele mal sabe assinar o nome, mas quando o assunto é trabalho, ele se destaca. Seu Messias foi atendido por ele e pode confirmar a eficiência do trabalho. Eu sou atendido em várias firmas aqui em Cuiabá por deficientes e gosto muito, trato eles muito bem porque são pessoas bacanas, pessoas que trabalham direitinho, atencioso. A mãe dele diz que no começo foi difícil. Isso porque, segundo ela, dar asas a um filho que não possui deficiência já é difícil. Imagina para Jonas, que apresenta algumas limitações. Mas por amor ao filho, o apoiou e hoje é só orgulho. Ele é muito responsável. Dá um orgulho ter um filho assim, né? Síndrome que muitas mães acham que é difícil. Não é difícil, gente. Não é difícil, de jeito nenhum. É um amor muito grande que a gente tem assim para fazer, trabalhar com ele, levar ele, incentivar. Como que é teu dia a dia? Me fala, você levanta, faz o quê? Ficou cedo, fiz a minha roupa e o trabalho. Está feliz? Eu estou feliz. A PAI é uma das principais portas de entrada para as pessoas como Jonas no mercado de trabalho em Mato Grosso. A instituição tem hoje 161 alunos com algum tipo de deficiência mental e 30% deles tem DAL. E só este ano já conseguiu um emprego para 12 adolescentes. Mas a diretora da associação lamenta que muitas empresas só ofereçam vagas porque são obrigadas por lei. A cada 100 funcionários, por lei, 2% das vagas têm de ser direcionadas aos deficientes, seja ele físico ou mental. Mas é justamente nesta segunda opção, na deficiência mental, que se encontra a maior dificuldade, principalmente por falta de conhecimento do empregador. De qualquer forma, ela diz que temos o que comemorar nesta semana alusiva aos portadores da síndrome de DAL. Tanto que a associação está preparando uma série de apresentações. Neste ensaio, eles dançam ao som de aquarela do Brasil. O síndrome de DAL não é uma doença, não é uma deficiência, é uma alteração genética. E que esse indivíduo que tem essa síndrome, ela pode sim trabalhar, ela pode ter uma vida social normalmente. Esta fisioterapeuta explica que a síndrome de DAL não é uma doença, e sim uma má formação do gene. Geralmente tem causas hereditárias, não é contagiosa e atinge 1 em cada 600 nascidos no Brasil. Eles têm capacidade, a gente às vezes acha que não, mas eles têm capacidade de crescer.